Vem sentando, vem sentando, faz a cara do deboche Sentando, faz a cara do deboche Piquezinho do Scri Que ele pique Vem sentando, vem sentando Sequência do Vapo Vai tomando e se apaixonando Tudo respeito, solta um bozinho só do Deixana, solta Vai tomando e se apaixonando Vem sentando, faz o perdido, faz o jeito e demulado Vem sentando, faz a cara do Deixana, solta um bozinho só do Deixana Vai tomando e se apaixonando Vem sentando, faz o perdido, faz o jeito e demulado Vem sentando, vem sentando, faz a cara do deboche Sentando, faz a cara do deboche Piquezinho do Scri Que ele pique Vem sentando, vem sentando Sequência do Vapo Vem sentando, vem sentando Tudo respeito, solta um bozinho só do Deixana, solta Vem sentando, faz o perdido, faz o jeito e demulado Vem sentando, faz o jeito e demulado Vem sentando, faz a cara do Deixana, solta um bozinho só 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 do Deixana